Olá amigos e amigas do canal Marcinaria Móveis Vale Hoje eu estou aqui com este pacote que eu acabei de receber Da Fresite Vou abrir ele e vamos ver o que me mandaram aqui Então vamos abrir Como de costume dos chips Tem aqui alguma coisa Opa, mais um gabarito Mais um calendário deste ano Isso aí Dois ventiladores São excelentes Já mostrei aqui no canal O gabarito Um calendário de 2021 Que eu estou precisando Por sinal E aqui o que nós temos Um jogo de chaves Temos aqui chaves Dos seis Dezenove Dezenove, dezoito Aqui é uma Dezesseis, dezessete Dezessete, quinze, quatorze, treze, doze Onze, dez Um jogo de chaves Aqui eu tenho outro jogo de chaves Isso aqui está me dando uma ideia Outro jogo de chaves Então O que eu vou fazer Eu vou separar este jogo de chaves Um refilador E mais Este esquadro E vou fazer um sorteio Lá no meu canal Lá no meu canal não Lá no meu Instagram Aqui nós temos Um escariador E este eu estava precisando mesmo Escariador que vem com a chavinha Então aqui o que eu recebi Foi bem isto aqui Dois refiladores Da Fresite Um escariador Este jogo de chave Que vem neste estojinho Um calendário Neste estojinho Vem os dois refiladores Este esquadro Que também é um gabarito Centralizador Que serve para outros Tipos de furações E mais dois jogos de chave extra Então Estes dois jogos de chave E estes dois refiladores Reveladores 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 é bom Sempre E tendo Porque Conforme O tempo É melhor Comprar outro Porque é difícil Fazer a fiação certinha E ele vai perdendo o fio Mas eu ainda tenho dois ali Então Estes daqui Que eu vou sortear Fazer um sorteio Dessas peças aqui Em breve Lá no meu Instagram Então fiquem ligados Então Se você não está entendendo Por que eu recebi Essas ferramentas Da Fresite Que aliás Estão aqui no painel A chave A Fresite é parceira Aqui no canal Já tem algum tempo Acho que já faz Quase dois anos Já Que ela é parceira Aqui no canal Então Como forma Dessa parceria De vez em quando Eles me enviam Aqui algumas ferramentas E eu mostro Para vocês Aqui no canal Ok E se alguém Tiver interesse Em ter parceria Aqui no canal Tem Abaixo Na descrição Do vídeo Tem um e-mail Que é para Quem estiver interessado Em fazer parceria Então Esse foi o vídeo Eu quero agradecer Novamente a Fresite E obrigado A todos Vocês que se assistiram E aguardem Os próximos vídeos Obrigado a todos Obrigado a todos